Bom, sejam bem-vindos a mais uma Vida e um Corre! Eu sou o Rafa e hoje a gente vai trazer para vocês um assunto muito interessante que muitas pessoas perguntaram para a gente depois que fizemos os vídeos dos trabalhos, de experiências e o como funciona as agências de emprego também. Hoje nós trazemos para vocês os tipos de contratos de trabalho, porque são muitos, são variados e cada um tem a sua função. E lembrando que a gente separou só alguns, tá? Os mais conhecidos, os que mais se encontram aqui, porque tem vários outros que cada um tem... A sua particularidade. Exato, então não tem muito como ficar falando de todos, por exemplo, na área de esporte, na área de teatro, na área de cinema, enfim, um exemplo, tá? Ou autônomo, é uma outra coisa, tá bom? Vamos lá? Bora? Bom, começamos primeiramente com contrato indeterminado. O próprio nome diz. Não tem fim. É um contrato que não acaba. A maioria quer, né? É aquele contrato que a maioria quer. Por quê? Um contrato indeterminado, você pode alugar casa, comprar casa, comprar carro, você pode tudo, porque é uma garantia que daqui a seis meses você vai estar recebendo dinheiro e vai ter condição de pagar, o financiamento de um carro, o aluguel, ou o financiamento de uma casa, enfim, é uma garantia para a pessoa que está te vendendo um carro, te alugando uma casa, enfim, é uma garantia para ela que você terá condições de pagar. Que você tenha um dinheiro fixo caindo ali todos os meses, que você trabalha de segunda a sexta, das oito às cinco, então, naquele horário comercial. E, então, é o que o Rafa falou, é uma garantia a mais, sendo que, por exemplo, se for comparar mais ou menos com o que o Brasil tem, seria um contrato com, tipo, um concurso, que é muito difícil você ser mandado embora. Calma, não é a mesma coisa, antes que alguém, por exemplo, ah, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas só para tentar entender um pouquinho do que é. Então, quando você consegue um contrato indeterminado, você é mais fixo naquela empresa. As chances de você ser mandado embora é muito... Muito remota. Isso, é muito baixa, digamos assim. Se você for pensar assim, é só por justa causa que você pode ser mandado embora, assim, eles não podem te mandar embora porque não colocou a sua cara. Por qualquer motivo, é. Tem que ter uma justa causa para ser mandado embora. Você, sei lá, destruiu a empresa. Sim, sim. Você pode, sim, ser mandado embora, mas... É difícil. É difícil. Bom, o segundo tipo de contrato é o contrato a tempo determinado. O que significa? Tem uma duração. Início e fim. Cinco meses, dez meses, dois meses, um mês, uma semana. Tem uma duração. Começa tal dia, termina tal dia. Ele pode ser renovado cinco vezes dentro de 36 meses. Se é um contrato que é, por exemplo, inferior a seis meses, ou seja, um contrato de dois meses, tá? Para o próximo contrato, tem que ser esperado dez dias. Se é um contrato superior a seis meses, ou seja, um contrato determinado de um ano, tá? Ele, de um para o outro, tem que ter um tempo de espera de vinte dias. Se não for respeitado esses dias, tem que ser feito um contrato indeterminado. Porque tem que respeitar, é, regra, lei, tem que ser assim. Não respeitou esses tempos de dez e vinte dias, o contrato indeterminado tem que ser feito. E lembrando que o contrato determinado, geralmente, leva para o contrato indeterminado. Sim. Então, a empresa é uma forma, querendo ou não, de a empresa conhecer você, de você conhecer a empresa. Sim. Então, ó, eu vou pegar, lógico, eu não vou te dar logo um contrato indeterminado, porque eu preciso conhecer você, eu preciso ver... Eles falam muito isso aqui, né? É. Eu preciso ver se você se sente bem com a empresa, se você gosta do trabalho. Então, as duas partes... Saem ganhando. Saem ganhando. Então, se conhecem. E é o tempo, mais ou menos, que você tem para realmente se adaptar no lugar. Tem empresas que, rapidinho, faz um contrato indeterminado. E tem empresas que aí fica estendendo até dar esse tempo. Provocando o máximo que pode. E o máximo que pode, né? No meu caso, na minha primeira empresa, onde eu tive um contrato indeterminado, eu fiquei uma semana com o contrato indeterminado. Fizeram uma semana. Isso com a agência, como a gente já explicou nesse outro vídeo aqui em cima. Depois de seis meses, eles já me deram um contrato determinado. Indeterminado. Depois de seis meses, indeterminado, diretamente com a empresa. E na empresa de agora? E na empresa de agora foi depois de outubro... Não, aí é uma outra, a gente já puxa de agência. Exato. O Rafa começou com agência. Já vamos começar a falar, então. Contrato de suministracione. Contrato de suministracione envolve três partes. Como eu já falei também em algum vídeo, provavelmente nesse mesmo que eu falei antes. Da agência, eu acho. Da agência, sim, sim. Ou seja, é contrato entre empregador, ou seja, uma empresa, uma fábrica. Contrato entre a agência de emprego e o contrato entre o trabalhador. A empresa contrata a agência de emprego que contrata você. Ela intermedia essa ligação. Então, são contratos determinados ou indeterminados também. Mas você é empregado da agência e não da empresa diretamente. A agência, ela te disponibiliza para a empresa. São esses dois que têm o contrato e vocês dois têm o contrato. Entendeu? Tem essa separação. Mas, lembrando que, mesmo esquema que você tem para o contrato determinado, você vai ter aqui entre a agência de emprego. E o mesmo esquema de contrato indeterminado, você também vai ter para a agência de emprego. O Rafa, nesse caso, ele ficou seis meses com o contrato determinado pela agência. E aí, eles já estavam falando meio de renovar o contrato e renovaram pela agência. Então, eles fizeram primeiro seis meses, depois ele ficou mais seis meses com a agência. Foi algo assim, né? Não, não, não. Seis meses com a agência e mais dois, que eu fiquei até julho. Isso, exatamente. Então, ele renovou mais dois meses e depois já renovou direto com a empresa. Então, hoje em dia, ele trabalha com a empresa indeterminado. Todas as coisas que o Rafa precisava. Por exemplo, vou fazer o imposto de renda daqui. Tinha que falar com a agência. Eu preciso saber do décimo terceiro. Tinha que falar com a agência. Férias. Férias, agência. Ah, mas eu não... Chegou atrasado o salário. Agência. Quando fechou o vínculo da agência, o Rafa recebeu tudo aquilo que ele tinha. Como no Brasil, tipo, se você sai de uma empresa, você recebe o fundo de garantia, você recebe todos os seus direitos. E meio que começou, em questão contratual, começou um novo com a empresa. Então, assim, fechou com a agência. Não sou mais empregado. É, da agência, mas ele é empregado da empresa indeterminado. Uma outra coisa muito interessante é que existem um contrato indeterminado que a agência faz com o trabalhador. Então, você continua sendo empregado da agência e ela disponibiliza você para outras empresas. Às vezes, fixo para uma empresa em um, dois anos, mas você está com um contrato indeterminado. Sim. Mas pela agência. Pela agência. É muito interessante isso também. Não com a empresa. Não com a empresa. Bom, o próximo tipo de contrato é que a mata ou chamada. Preciso de você segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não. Dessa semana, sim. É isso. O contrato é que trabalha oito horas, recebe por aquilo que trabalha, ou trabalha quatro horas, ou duas horas. É pela necessidade. Da empresa. Preciso de você por duas semanas. Preciso de você só hoje. Preciso de você só sábado de manhã, só sábado à noite. Mas você tem que estar disponível, né? Você fica disponível. Um ponto negativo é que, às vezes, a empresa acaba chamando, assim, em cima da hora e você tem que estar disponível. Lógico, você vai falar, olha, não posso, mas também tem aquilo, né? Não posso uma vez, não posso duas, não posso três. Eles já começam a... A empresa também direciona para outro funcionário. Então, quando se pega um contrato a que mata, tem que saber disso, que a empresa pode ligar em uma tarde de uma segunda-feira, para marcar para você trabalhar terça-feira de manhã. O próximo tipo de contrato... Part-time, ou seja... Metade do dia. Metade do dia. Existem três tipos de part-time. A primeira é a horizontal, que você trabalha todos os dias, mas menos horas. Ou seja, de segunda a sexta, trabalha quatro horas. Tem o vertical, que você trabalha o dia todo, mas só alguns dias. Então, segunda, quarta e sexta, você trabalha oito horas, o período integral, mas só segunda, quarta e sexta. E tem o misto, que é uma mistura dos dois. Tem dia que você vai trabalhar... Semana que você vai trabalhar segunda, quarta e sexta o dia todo. E na semana seguinte, você vai trabalhar de segunda a sexta, meio período, quatro horas por dia. Lembrando que não pode se passar de quarenta horas semanais, óbvio? Porque aí não é mais um part-time. Mas eu já vi muito part-time, por exemplo, de quatro horas e alguns de seis horas, aí depende também. Varia muito. Varia. Mas sempre respeitando as quarenta horas semanais, nunca chegando a quarenta horas semanais. É, não pode chegar a quarenta horas semanais. Próximo contrato? Aprendistato, ou então, aprendiz. Que foi o que aconteceu comigo na minha primeira experiência contratual. Deixa eu ver aqui experiências do Rafa. O que que acontece? O aprendistato nada mais é do que inserir um jovem, porque até 29 anos aqui é jovem. Dos 15 aos 29, em uma empresa pra se formar. Seja formação acadêmica, formação profissional, é um contrato direcionado para inserir o jovem no mercado de trabalho. E melhor que você não ganha o mesmo tanto, geralmente você ganha metade de um profissional que não é aprendistato. Depende, deve ser ponderado muito se você estuda, o que você faz, varia muito. Depende de empresa pra empresa. O contrato pode ficar um bom tempinho aí também. O primeiro contrato que eu tive era pra ficar 5 anos como aprendiz. Eu tava com 22. Sim. Então, até os meus 27 anos, ganhando metade de um salário para aprender a empresa. Fazendo a mesma coisa que uma pessoa que não era aprendiz estava fazendo. Mas é muito bom pra entrar no mercado de trabalho. Lógico, tem como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos. E às vezes se é uma área que é mais difícil de encontrar, vale super a pena. Se é uma área mais fácil, às vezes não. Tem que ponderar, gente. Tem que ponderar, sempre varia. É, sempre varia. Pra começar, né? Não é que você vai ficar putz, mas vai ficar os 5 anos. Fica, fica seu primeiro ano. Ganha uma experiência pra colocar no currículo. E depois vai atrás de uma outra coisa. Você já tem experiência, né? O mais importante é você mostrar que tem experiência e tem vontade. E que tem vontade. Próximo contrato? Próximo contrato é Tirotini Formative. O que significa? Estágio. Estágio. Estágio de formação. Você vai trabalhar como estagiário. Nada mais isso. Mas é pago. Mas é pago. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito. É aquilo que a gente sempre fala. No Brasil era assim também, né? No Brasil era assim. Existem estágios que pagam pouco. Tem estágios que dependem da área pagam mais. E tem estágios que não são pagos. Bom, a gente finalizou com os tipos de contrato. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo. Porém, antes de terminar, vamos falar de uma coisa que acontece muito aqui. Que a gente já falou, mas vamos repetir. E no vídeo da Dan ainda. Isso. Nas minhas experiências. Contrato em Nero. Que tem muito, muito, muito mesmo aqui. Que eles não fazem nenhum tipo de contrato. Nada escrito. Nada formal. Então é... Tudo de boca. Tudo de boca. Você não paga taxas. A empresa não paga taxas. Você trabalha. Acabou. É isso. Te dá em dinheiro ou cheque. Te dá em dinheiro ou cheque. Entretanto, todavia, já contei lá atrás que quando eu trabalhava na pizzaria, eles fizeram um contrato a tempo determinado. Meio a meio. Só que no contrato falava que eu trabalhava 17 horas mensais. E na verdade, eu trabalhava 25 horas por semana. Então, a maioria, 75% até mais se bobear, era em Nero. E a outra era um pouco ali registrado no final. Quando eu saí, eu peguei um pouco do direito que eu tinha em cima das horas que eu trabalhei no contrato. Ou seja, nada. É, então... Mas, pra começar, eu não reclamo. Eu adorava o que eu fazia, adorava as pessoas. E pra começar, eu acho que serviu muito, né? Apareceu na hora justa. Sim, principalmente a oportunidade que apareceu foi... Excelente. Então, foi errando que eu aprendi até hoje, lógico. Então, assim, eu tive contato com a cultura, eu tive contato com o italiano. Eu chorei, eu experiei, eu passei por muita coisa. Sorriu. Sorri, entendeu? Me diverti. Então, eu acho que vale muito a pena pra você dar... Como experiência. Sim, como experiência pra você dar os seus primeiros passos aqui. Lembrando, gente, que assim, de todos os contratos, o mais vantajoso e o mais ideal é o indeterminado. Porque com ele você consegue alugar casa, carro, você faz tudo, financiamento, empréstimo do banco, tudo, tudo, tudo você faz com o contrato indeterminado. Tem suas férias. Tem suas férias, tudo pago. Contrato inero, infelizmente, não te proporciona isso. Contrato a tempo determinado, pode ser que você consiga, mas é muito difícil também. Part time também não, aprenda status também, né? Infelizmente, mesmo que seja um contrato determinado de, sei, 5 anos, eles sabem que você tem essa garantia. Se for algo para pagar em 5 anos, em 3 anos, enfim, varia muito, varia muito. Então, assim, o ideal, obviamente, é o contrato indeterminado. Porém, às vezes você tem que se sujeitar a um contrato determinado porque é aquilo que vai te levar para um indeterminado. Ou um part time que vai te levar para um indeterminado. Ou até mesmo estágio que te leva para um indeterminado. Mas lembrando sempre que o foco tem que ser o indeterminado. Depende da pessoa também, né? Depende da pessoa. Eu, no caso, não tenho contrato indeterminado, o Rafa tem. Mas depende do que você procura, mas é o que o Rafa falou. Você tem um contrato indeterminado, te leva a muitas coisas, mas também para começar. Lembrando sempre que todos os outros contratos, uma hora ou outra, te leva para um indeterminado. Seja pela experiência de um serviço, seja pela experiência com a língua, com lidar com a pessoa. Então, assim, experiência, 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 para você, diferente do tipo de contrato que seja. Sim. Bom, acho que a gente já falou tudo. Sim. Espero que a gente conseguiu explicar um pouquinho aí para vocês as dúvidas que estavam. E se não, se ainda ficou alguma dúvida, comentem. Comentem. É, Instagram. Direct, Instagram, tudo, tudo, e-mail. A gente lembra sempre, se não respondemos, iremos responder. Muita gente manda mensagem, mas a gente vai respondendo aos poucos. Sim, aos poucos, tá? E fiquem ligados que vai ter quiz sobre isso, hein? É, vai lá acompanhando aí. No Instagram. Um beijão e boa semana. Até a próxima.